MÚSICA Interrompemos sua programação para dar uns avisos. Essa série do GTA será dividida em duas partes. Primeira parte, será feita um detonado. Não do jeito convencional, é do jeito do zoeira. Segunda parte, será feita em desafios de vocês no MTA. Manda qualquer desafio. E também mande uns mods legais para meu e-mail que vai estar na descrição. E também lembrar vocês do sorteio de conta de mini original. Só isso. Então aí galera, como vocês puderam ver os avisos. Isso daqui será mais ou menos um tutorial de como zerar os GTAs do meu jeito. Então tipo, não vai ser um tutorial normal. Vai ser um tutorial bem legal. Mas só não. Então aqui eu pretendo fazer... Ai cara. Então aqui vai ser mais ou menos. Daí eu morto o filho da mãe. Passa aqui na... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não vou deixar o acústico sem nenhum. Isso daqui. Só faço a missão mesmo. Tô nem aí pra história. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Vamos por aí. Essa missão é muito simples, gente. Se vocês não conseguirem fazer... Vocês perem merece trocar de cérebro. Dá uma boca seus moditos. Deixe eu gravar. Pijama em retaguarda Corre, 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 corre Olha o cara ali Ele que está atirando Vai Nossa senhora Você está muito distante Fique com o Switch Não quero Sai daí E o seu mal ovo Sai da minha frente Ah, que o cara manja da BMX Não Você está achando o que é rapaz Só porque você é o drogadão Você pode já Nessa avião, nessa toda Nossa senhora Por que você não vai voltar? Straight back into the game, right dog Não Foi tão ruim antes que você saiu? Não importa O Oeste tem que te derrubar Tinha em casa O dia que eu nunca Tivemos para uma luta É bom gente, não sei o caminho Eu quero fazer um detonado. Ai! Acumbrar meu ciclismo. Droga, droga. Oh, shit. Eita, eles tão correndo por quê? Que giro, um bicho. Sou muito parfuseiro. Faço parkour até de bike. Vocês são uns merdinhas aí que ficam falando que eu não sei jogar. Caramba. Ah não, ah não, ah não. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, moleque. O bicho tá aí, tá aí. Tá aí. Agora é, menino. Oh, filha da mãe. Oh, shit. E aí, mano? Tô com medo da ave, tô com medo. Eita. Ah, vai parar de me errar também aí. E aí, vai se quebrar. Ah, 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 ah. Oh, oh, Drift. Vamos lá, CJ. You can't keep up with the fat man. Vão lá na casa do Light. Vambora. Mas o que? Telefone. Caramba. Tô, né, aí pra você. Falou. Tô, né, aí pra você. Ah, não quero copyright. Fala aí, mano, Brody. Que que cê? Caramba. E aí, Ori, ainda vai na barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his nimbrane years ago. The way I let that old food in my hand. Yeah, I think I'll get cut up. Ai, 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 eu vou bater aí. Ah, me beija, me beija. Tá, parei. O que que nós temos aqui? Eita. Vou comprar essas barbinhas aqui, essas barbinhas do bem. É nois aí, caramba. Ai, tu bota esse aqui pra não ficar a vida louca. аГ. Ah, aí tirou minha barba. Filha da mãe, fez eu gastar dinheiro à toa. Ah, vou ficar com esse corte de... NGUEI! Caramba, ele entrou no carro depois que eu bati nele. Não vou mais cumprimentar o Man 1 não. Me dá comida, seu bastardo. Não quero isso, não. Certo. Tá bom, por gasto dá pra comer. Ryder, não Ryder. Ryder, filho da mãe, fica parado. Meu Deus do céu, o que que isso é? Você é louco, vamos sair daqui. O mesmo velho CJ. Buster, straight Buster. Eita caramba. Ah, aí eu tenho uma dose. Corre, corre, corre. Eita caramba, eita, atrás de nós. Ah, é Hadouken. Maqui... Pera. Ah, não, eita, viu? Ah, palhaço. Não sabe brincar. Só queria de brincar de pegar a madrão e o coelho, mas ele acho que exagerou. É, galera, se tiver um barulheiro aqui em casa, não ligue, é... Família. Muito. Família. Ah, não sabe falar baixo lá. Ah! Bate, 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 bate. Estacionei perfeitamente. Tô nem aí pra você, pra você ferrar. Eu pichava assim, e curtia muito, eu me lembro bem, de cada segundo. Antigamente a noite caía, eu saía de rolé, pulava o botão de tala na mão. Tu sabe como é que é, é um bolo de 30 cheio de tinta. Ah, então é isso daí, galera. Então é isso galera, até o próximo vídeo. Ah, se ferrar. Então é isso galera, até o próximo vídeo de mais uma parte de GTA. Vão ser três missões por vídeo para não ficar muito extensa. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like, o seu favorito e se inscreva no canal para receber as próximas notificações. Então é só isso galera, eu não sei falar direito. Então é só isso galera, até mais aí, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho